E aí galera, beleza? Tentos do Torso na área trazendo mais um vídeo pra vocês Bom pessoal, hoje eu quero trazer pra vocês um truque escondido do Android que vai deixar o seu celular à prova de curiosos É uma funcionalidade que não necessita de aplicativos e que está escondida, pois quase ninguém utiliza essa função Ela é muito útil pra, por exemplo, quando você quer mostrar uma foto para uma pessoa que está na sua casa Mas você não quer que ela acesse, por exemplo, o seu WhatsApp ou veja outras fotos ou qualquer outro tipo de coisa que esteja no seu celular Pra você fazer isso é super simples A primeira coisa que você precisa fazer é abrir as configurações do seu Android Em seguida, você vai vir até segurança E depois então você desce aqui e você vai ter aqui em avançadas a fixação de tela Este é um recurso que permite você fixar a tela onde ela está e o usuário não consegue mover, não consegue sair daquela tela Você clica em cima e vai clicar no botão pra ativar essa funcionalidade Depois você vai clicar sobre bloquear o dispositivo ao desativar E aí agora você vai ter que selecionar uma senha pra quando o usuário for querer sair daquela tela, essa senha for pedida Então você pode selecionar a senha por desenho, por PIN ou até por senha Você ainda pode marcar se você quer que essa senha seja solicitada ao iniciar o dispositivo Colocarei não E agora você define No caso aqui, eu selecionei a senha por caracteres Esta senha precisa ter no mínimo 4 caracteres e no mínimo também uma letra Dentre esses 4 caracteres Depois disso clique sobre continuar e confirme ela novamente Dê um OK E se a senha estiver correta, você vai vir pra essa tela E aqui você pode marcar se você quer quando o dispositivo estiver bloqueado Se você quer mostrar todo o conteúdo das notificações ou ocultar o mesmo Clique sobre concluído e pronto A fixação de tela já está ativa Agora como vai funcionar? Dando aquele exemplo que eu tinha falado anteriormente Vamos supor que eu quero mostrar uma foto pra uma pessoa que está aqui na minha casa Então eu peguei e abri essa foto aqui E eu quero mostrar pra pessoa que está aqui na minha casa O que eu vou fazer? Agora eu vou clicar aqui no botão de multitarefa E aí notem que a gente já tem aqui um ícone de um PIN Que é o que a gente ativou nas configurações Então tudo que você precisa fazer é clicar sobre este botão Automaticamente a tela será fixada Você dá um ENTENDI e essa tela está fixada Então o usuário não consegue sair daqui Nenhum botão funciona Então ele até pode voltar pra galeria Mas ele não consegue sair daqui Olha só Então não funciona como você pode ver Então depois que você já mostrou a foto pra aquele usuário O que você faz? Você vai clicar no botão de visão geral aqui Esse botão E vai pressionar Aí agora você vai chegar nessa tela aqui Que é a tela de bloqueio E aí você coloca aquela senha que você definiu E pronto Olha só então O aparelho já está liberado pra você utilizar Um truque bem bacana que eu queria trazer pra vocês Que vai impedir com que curiosos vejam o que você não quer no seu celular Gostou do vídeo? Deixe o seu gostei Compartilhe esse vídeo com seus amigos em suas redes sociais Se inscreve no canal se ainda não for inscrito E é isso Um grande abraço a todos E nos vemos em um próximo vídeo Eu fui, valeu Tchau, tchau